A Câmara Municipal de Lisboa aprovou uma proposta para perdoar uma dívida de 1,8 milhões de euros ao Benfica, além de um pedido para legalizar edifícios construídos sem respeitarem as condições legais. Em causa está a taxa de realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas que a Câmara Municipal de Lisboa impõe a obras de ampliação de edifícios ou frações. A Autarquia, em reunião da Câmara, aprovou uma proposta para isentar o clube em cerca de 1,8 milhões de euros que devia à Câmara no âmbito desta taxa. Rui, estamos aqui perante um favorecimento político de um clube privado? É evidente que sim, é evidente que esta é uma situação que as pessoas, os contribuintes, não gostam. Não gostam, repudiam, é preciso ter cuidado com isto, porque é evidente, estando a falar aqui de taxas urbanísticas, e é bom ter nota de que este assunto não é um assunto encerrado, ainda vai à Assembleia Municipal. Mas, num momento, num ambiente de asfixia fiscal, de grandes privações, enfim, os portugueses estão todos a passar, não direi todos, mas grande parte, neste regime de austeridade, é evidente que não se pode aliviar, digamos, a importância de uma decisão destas. Isto é, eu bem sei que António Costa tem uma dinâmica de proximidade em relação aos cidadãos, em relação às instituições, simplesmente eu acho que essa dinâmica de proximidade tem coisas positivas e tem coisas negativas. Uma das coisas negativas que tem, para quem, digamos, é titular de um cargo público desta dimensão, é a proximidade com os clubes de futebol. E a proximidade dos clubes de futebol, quando ela é excessiva, como é o caso, como já foi o caso, por exemplo, de presidentes da Câmara Municipal do Porto, que é algo que nos últimos tempos deixou de acontecer, quer com o Rui Rio, quer agora com o Rui Moreira, a verdade é que esse excesso de proximidade concorre para coisas deste tipo. E, portanto, estes favores do Estado, mesmo os benfiquistas, têm que compreender que estas exceções que se abrem não são, quer dizer, vão chocar contra aquilo que é a equidade, os direitos dos cidadãos, aquilo que é, neste momento, a asfixia que se coloca sobre esses cidadãos. E, portanto, eu acho que é preciso ter muito cuidado com isto, os partidos políticos têm que ter muito cuidado com estas coisas, porque acima, digamos, daquilo que políticas, eu vou-lhe chamar, eleiçoeiras, está, obviamente, o respeito que cada um de nós merece enquanto contribuintes.